O latido forte e imponente desse Rottweiler é de deixar qualquer pessoa com medo. Menos o bandido que conseguiu entrar nessa casa. Mas foi só por um motivo. Nesse dia ele não estava solto aqui na frente, estava lá no quintal. A gente já estava tão acostumado, nunca tinha entrado, já tinha tentado, mas não tinha conseguido. A gente vai deixando, só que tem câmera, tinha cerca elétrica, a gente aumentou o muro e a gente estava se sentindo seguro e não soltou o cachorro nesse dia. A polícia tenta identificar se o suspeito é o mesmo, que vem agindo na região do Jardim Boa Esperança em Aparecida. Ele foi flagrado por câmeras de segurança, levando o que conseguiu dessa casa. Um prejuízo de cerca de 7 mil reais. No dia do crime, toda a família estava trabalhando. Depois que confirmou que não tinha ninguém aqui no local, o suspeito então deu conta de escalar aqui o muro pelo lado do vizinho e conseguiu pular com tranquilidade para o outro lado da casa, que no dia do crime não tinha a concertina, apenas a cerca elétrica. Ele foi caminhando por aqui, aproveitou que a janela do vão que nós estamos mostrando aí estava aberta. Então ele, com muita facilidade, abriu aqui a janela, entrou na casa e começou a vasculhar tudo. Ele foi em todos os quartos e conseguiu achar nessa mochilinha uma certa quantia, cerca de 500 reais. Não satisfeito, levou também o notebook, que sobrou aqui apenas o teclado, o mouse e o carregador. Levou também um PSP, que estava aqui um videogame, e a TV da família, que ficava nesse vão que está hoje. Agora a ousadia do bandido é que impressiona. Ele teve muito tempo para pensar tudo. O que ele fez? Pegou um lençol, colocou todo o material neste lençol, amarrou com um fio, como um desse, de carregador de celular, e desceu todo o material pelo outro lado do muro para evitar que fossem danificados. E de lá ele foi embora tranquilamente. Parece que já é acostumado, né? Porque ele cortou um fio e enrolou a televisão com um lençol, cortou esse fio de um equipamento, amarrou no lençol e desceu. Primeiro desceu a televisão com o fio bem devagar, com o maior cuidado, e depois pulou com a mochila nas costas, com as outras coisas dentro. Os moradores registraram um boletim de ocorrência, mas reclamam na demora para investigar o caso. Eu fui na delegacia, mostrei a foto, mostrei o vídeo lá para a pessoa que me atendeu, mostrei que a gente tem algumas pistas de quem comprou um dos itens, falei para ele onde que essa pessoa morava, o setor, falei exatamente, ele falou, eu ouvi desse jeito, ah, se você tivesse a quadra e lote, a gente ia lá agora. Todos no Jardim Boa Esperança pedem mais policiamento no setor. Estão assustados com os casos já registrados. Já entrou na minha casa com o carro, com o carro de ré, com o porta-malas aberto, e já ia fazer um fio. Se a minha fia não tivesse, minha fia de menor, pequena, não tivesse lá dentro de casa, isso tinha entrado.